A dor de partir não se compara à alegria do reencontro. E que alegria voltar a Silverstone para o grande prêmio da Inglaterra. A fila para entrar no circuito se estende por quilômetros na estrada A43. Tamanho entusiasmo pela Fórmula 1 neste país. Os 5.8 quilômetros do circuito de Silverstone, na Grã-Bretanha, é solo sagrado para os fãs fiéis da Fórmula 1. Temos 18 curvas ao redor desta antiga base aérea da Segunda Guerra Mundial e algumas boas oportunidades de ultrapassagem no final das zonas de DRS. Anthony Davidson, seja muito bem-vindo à cabine de transmissão para a corrida de hoje. Que tal a gente começar com uma conversa sobre o Sérgio Pérez? O risco de uma falha mecânica nunca está longe o suficiente. E é justamente por causa dela que ele perde algumas posições hoje por ter que trocar a unidade de energia. Vai ser difícil conquistar uma boa posição hoje. Pensando pelo lado positivo, pelo menos as peças novas vão ajudá-lo a manter um bom ritmo e galgar melhores posições. Hoje eu espero uma postura agressiva por parte da equipe para compensar a largada mais atrás. Estamos a poucos minutos da largada. Então, vamos dar uma olhada no grid de hoje. O jovem astro Max Verstappen vai largar com sua touro-rosso na pole, com Pierre Gasly ao lado. Continuando com o grid, nós temos... Ferreira, Leclerc, Kevin Magnussen, Icky Viat, Butler, Hamilton, Norris e Sebastian Vettel. Bottas, Ricardo, Alexander Albon e Hulkenberg. Strauss, Raikkonen, Lucas Weber e Antonio Giovinazzi. Giovinazzi, Cúbica e Sérgio Pérez completam o nosso grid. O que é que acontece? Está quase na hora das luzes se apagarem. Então, vamos para a pista. Você está destruindo a Ferrari. No mau sentido, né? Vamos lá. Luba do like na mão. Ficcendo as mãos. A equipe está correndo em casa. Todos esperam que você impressione hoje. Vamos lá. Fala, galera. Rafa Binari. Chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2019 aqui no canal. Chegamos na corrida do GP da Grã-Bretanha. Opa, da Grã-Bretanha. Da Grã-Bretanha não dá. Tem que ser Grã-Bretanha. E vamos lá, pessoal. Largando em terceiro. Vamos dar uma olhada aí na nossa estratégia. Para quem não sabe, porque eu estou meio sonolento. Parece que eu acabei de acordar. Eu explico no último vídeo. Estou medicado aí. Estou com um probleminha muscular. Eu acho que eu tive uma distensão. E estou à base de relaxante. Mas consegui fazer uma qualificação legal. Mas tem toda a explicação lá. Quem puder, dá uma força. Porque eu estou fazendo um baita esforço para trazer esse vídeo para vocês. Porque eu estou gravando na sequência. Então, ontem eu gravei. Você está vendo esse vídeo na quinta, né? Quinta? Hoje é quarta? Acho que sim. Pô, estou até perdido. Mas é isso. Vamos lá, galera. Vamos achar aqui a nossa melhor estratégia. Então, tem 8,5. Como tem 7,6. Como tem 6,7. Então, vamos ficar de olho. Eu vou deixar bem na metade aqui. Para a gente poder usar o máximo de pneu vermelho. Porque a Red Bull atrasa muito a parada. Então, é bem provável que a gente faça isso aqui. Tá? Então, vamos. Mas, por enquanto, vamos deixar aqui dessa forma. Combustível. Eu nem cheguei a pensar, cara. Não tem muita coisa de combustível. Vamos botar um mesmo só. Está funcionando super bem. Então, vão ser 13 voltas. Vamos botar 14. Para ficar tranquilão, né? Não ter o carro muito pesado. Vamos ter o carro ágil. 14 voltas. Acho que é isso. Escolhi estratégia personalizada. Já estamos selecionando aqui. Tá? Para não ter o problema. Vocês deviam estar gritando ali. Ah, mas muda, muda. É isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Vocês já sabem. Chama a família. Pega o almoço. Senta confortável. Cruza o dedo. Aumenta o som. E vamos lá, pessoal. Vamos acelerar em Silverstone. Vamos fazer o nosso melhor hoje. Vamos embora. Cara, que perigo, velho. Fiquei no meio deles. Eu causei com o Leclerc, velho. Essa terra mágica. Fiquei impensado ali, cara. De 3-wide. Segurei o máximo que eu pude. Ah, essa galera batalha demais. Vamos lá. Vamos concentrar agora, pessoal. Nossa, como corre essa Mercedes? Vamos gastar muito com os carros hoje. Isso aí de traseira. O negócio é você para eles brigarem. Vamos brigar lá na frente, né? Vamos brigar pelo nosso terceiro aqui, tá? Magnussen. Não é o Bottas. Ele estava na frente do campeonato no início, né? Ele está vindo com tudo aí. Você acha que consegue ultrapassar? A senhora e o RNS para o log de ultrapassagem. Quero ficar bem tranquilo aqui nesse meio, cara. Que essa corrida seja bem chata. Que nada aconteça e passe logo, cara. Boa, Rafa. É isso que a gente precisa, tá? Vamos lá. Eu precisava de um coach agora para dar uma ajudada. Estou muito lento para pensar em muito coisa. Chegamos perto porque tirou a frenagem, né? Burro. Ok. Entrando na volta 3 agora. O DRS foi ativado. Tomara que eles fiquem lá atrás sem DRS também. Lá atrás está pegando também, tá? Mano, eu juro para vocês, se eu paro de falar, cara, dá vontade de fechar meu olho, eu juro. Eu vou ter que conversar com vocês, cara. Parece que eu estou em uma viagem aqui, ó. Pilotando há 12 horas, velho. Meu Deus. O Cássico encravou a volta mais rápida da corrida até agora. O Cássico encravou a volta mais rápida da corrida até agora. Nossa diferença com o carro da frente é de 2,9 segundos. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 5,2 segundos. Aí já me dá tranquilidade para poder parar a hora que eu quiser na frente dele. Isso é bom pra caramba, tá? Mas eu estou feliz mesmo que eu estou tendo problema, é só me concentrar na pista. Às vezes isso até é o mais difícil, né? Só que agora o Leclerc passou, né? Então agora ele vem. Se tiver mais rápido. Ah, foi mal. Eu já levei um aviso ali, já. Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Apenas a gente está vendo eles, né? Eles não estão tão longe assim. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O mestil está ótimo, metade da corrida ele não gastou nem 0,5. O mestil acabou de fazer a volta da corrida mais rápida até agora. Se matem. Você vai entrar nos boxes nesta forma. Tente fazer seu melhor tempo possível. Vamos ver como estão os pneus na reta eu vejo lá, galera. Eu não vou ver não que eu estou com medo. RS está recuperando. Isso é bom. É, tem que parar, gente. A partir de 30 já perde muito tempo. Agora eu vou fazer mais uma, galera. Depois desse erro aí, vou botar tudo no máximo e fazer mais uma. Volta aqui, Red Bull. Não esqueça, venha para o boxes nesta forma. Não, vou fazer mais uma. Está tudo o que eu tenho agora aqui, vou fazer uma volta boa. Esperar a galera entrar lá. Vamos ver como está o pneu. Deve estar em 30 agora. Algumas informações sobre botas parece que tem um problema. Cada um com seus problemas. Beleza, não vai dar problema não. Certinho, galera. Abriu um bom espaço, ó. Tem um bombão ali, ó. E ninguém parou, cara. Eu ia parar muito cedo. Não, 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 não. Beleza, tirei o pé na minha comida. A diferença de tempo para o carro da frente é de 4,7 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 6,7 segundos. O carro da frente é de 6,7 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 6,7 segundos. Os caras colam, meu. É, é, é. Eles param tipo eu, cara. Olha, todo mundo colou ali. Não tava nem vendo. Ah, estufrui aqui. Ico nos boxes, Ico nos boxes. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Sai, 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 sai agora, beleza, 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 vai, 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 tô andando aqui, poucas voltas, galera, que bom, cara, muito obrigado, Podmas, por essa corrida tranquila até agora, ah, era tudo que eu queria, galera, eu não queria estragar, cara, talvez seja até meio chata pra vocês, a mais tranquilona, mas, cara, eu não queria estragar, ó, a nossa possibilidade, né, de... De, 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 ô, cara, não para de gaguejar, pô, de, do campeonato, né, de brigar, né, vamos lá. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Vou começar a economizar o RS. Mais um aviso, comissão. Certo, precisamos acumular mais energia, diminua o RS. A diferença com o carro da frente é B, 8,4 segundos. Nossa diferença atrás é B, 3,6 segundos. Só mais 3 voltas, galera. É, eu tô bem, 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 bundão, agora, com medo de levar a posição, cara. É, eu tô bem, 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 bundão, agora, com medo de levar a posição, cara. Acho que eles ficam lá sem fazer nada e começam a falar essas besteiras, sabe? Uh, quase. Algumas informações sobre o Raikov está fora da corrida. Olha só. É, eu tô bem. Eu tô bem, bem, rewards. Estou com medo de passar em cima das vozes. Está à sua frente. Tem uma bandeira amarela à frente. Bandeira verde. Os caras sumiram, falei? Vamos ver, galera. É de rua complicada. Essa pista é ideal para eles. Ainda é uma amarela de novo. Vamos sair ali. Vamos tentar uma volta boa. A gente está longe da volta rápida, mas... Vamos lá. 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 de DRS aqui para fazer uma boa volta Para não dizer que eu não fiz minha melhor volta, tá? Para ter dado um pouquinho de emoção Ai, que bom galera Passou, passou, passou Passou o Silverson A Red Bull mandou bem todas as paradas hoje Uma vitória incrível Anthony Davidson, o que você acha que ajudou esse resultado? Tinha que ser o gasolina Ele certamente se destacou como piloto mostrando muita confiança na pista Eu acho que sua habilidade de se manter calmo Mesmo durante as partes mais difíceis da corrida Fez com que ele conseguisse se aproveitar dos erros dos outros pilotos O que deu oportunidade para trilhar o caminho até o topo com facilidade A Red Bull brigou feio pela primeira posição hoje E é muito bom ver que valeu a pena Eles fazem muito por esse esporte E não tem como não ficarmos felizes com a vitória de hoje Corridaça do Max, né? Anda muito, né cara? Vamos ver qual foi o impacto desse resultado na classificação dos pilotos Mas Max Verstappen é o novo líder do campeonato Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Tivemos várias performances incríveis hoje, Machado Mas eu acho que meu voto vai para o Sérgio Pérez Corrida fantástica Vamos dar uma olhada em como está Galera, nem teve os melhores momentos, né? Às vezes acontece, né? Eu fiquei até feliz, sabe? De ter sido uma corrida tão morna, né? Eu contra os meus defeitos, né? Basicamente foi isso A gente teve uma largada Cara, eu tentei ao máximo manter o meio ali Para não prejudicar ninguém, vocês viram? Eu mantive o meu traçado E fomos para a corrida E vou te falar, cara Eu poderia até acertar um pouco mais Ter pilotado com um pouquinho mais de atenção Vibração, adrenalina aí Mais ligado, né? Mas 9 segundos, cara Não tem mesmo contigo É quase um segundo por volta, galera Então a Red Bull mostrou o que eu sempre vim falando para vocês Tem pistas que a gente vai poder brigar Tem pistas que a gente vai ter que contar com sorte Que é isso aí É contar com a sorte de eles baterem alguma coisa Porque a gente não tem carro Para chegar lá, né? E ainda bem que é só a Red Bull, porque Imagina se a Mercedes também fosse igual, né? Desse essa dificuldade para a gente Mas foi muito bom, cara Pô, eu fiquei feliz pra caramba A gente não atrapalhou em nada A gente não perdeu Não vão perder Nem ganhar o campeonato por isso Fizemos só o nosso papel Para a gente continuar na briga A próxima pista é Hockenheim Pista que eu gosto Tem um retão Mas acho que a gente tem chance de ir bem com esse carro lá Ainda mais se a gente despenar ele ali É uma pista que eu gosto O carro vai bem lá Consigo andar bem lá E eu principalmente vou estar ligado, tá, galera? Vou estar mais ligado para vocês Para tentar trazer um vídeo com mais energia, tá? Peço desculpa pela minha situação Que eu falei para vocês, né? E... E é isso Vamos ver a qualificação como é que ficou Olha, eles estão brigando entre eles Está empatado, cara Está perfeito Estamos a menos de uma vitória deles, pessoal Menos de uma vitória Então a gente tem que ir atrás Fica ligado no Magnussen O Bottas Ele cuida de si sozinho O Magnussen ali Ainda de vez em quando, né? Esbanja alguma coisa O Leclerc está muito lá atrás Nós estamos em terceiro A equipe também não mudou Mesma coisa É só ficar de olho na todo o rosto E é isso Galera Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixe seu like Compartilhe Eu vou trazer a corrida de Hockenheim Ainda essa semana E eu também vou trazer com o dobro de energia E com o dobro de qualidade na pista também para vocês, beleza? A Fabinha vai ficando por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus Estão juntos Tercerão Muito bom resultado Valeu Fui!